Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, mas não tá ligado, chegando na área. E muitas vezes, várias pessoas já me perguntaram como os vídeos surgem aqui no canal, né? Afinal é um volume de vídeo realmente muito grande, todo momento tá subindo conteúdo, é a brincadeira que eu faço pra vocês. Aqui no Três Pontos é conteúdo o dia inteiro, todos os dias. E às vezes os vídeos demandam pesquisas muito longas, realmente estudos sobre determinado tema. E é muito legal também a gente embarcar, a gente aprende muito quando a gente faz esse método de produção. Mas também às vezes simplesmente sai, sabe? A gente tá em algum momento da nossa vida e uma ideia de vídeo, ela flora dentro da gente. Foi o que aconteceu com esse, tá ligado? Tava trocando uma ideia com os amigos, isso aí pra dar uma refrescada na mente nessa segunda-feira pré-feriado. E eles estavam falando de futebol e tal, alguns torcedores do Flamengo contando o planejamento pra ir pra Montevideo também, né? Eu tava contando o meu pra ver a final da Sul-Americana, eles falando da final da Libertadores. E o pessoal tava falando, pô, o Flamengo é muito favorito quanto o Palmeiras. O Flamengo tem sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. E eu fiquei pensando aqui, irmão. Cara, que doideira é o Atlético? Que clube maluco é o Atlético? E que clube gostoso de viver que é o Atlético? Porque no final das contas, é muito difícil você explicar o Atlético. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não conhecem a história do clube, as pessoas não acompanham o momento do clube. E é um grande ponto de interrogação na cabeça dessas pessoas, como o Atlético, novamente, chega de maneira muito contundente numa competição importante e chega de maneira, assim, significativa. Eliminando o Penharol, eliminando a LDU. Porque, cara, se tem um fato que eu levo muito em consideração, é muito fácil menosprezarem os jogadores do Atlético. Sabe? Quem é Santos? Sabe? A galera convive com o Diego Alves, o cara que pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo, do Messi. Mas o Santos é muito grande. O Santos já calou a boca desses caras. Falar pra um torcedor do Corinthians, que o Thiago Heleno é um dos melhores zagueiros do Brasil, e a gente sabe que é, chega a soar como absurdo. Sabe? Falar de Richard pra um vascaíno, pra um tricolor, que viu um Richard muito pior do que a gente vê hoje em dia, é, porra, é surto. Sabe? Falar de Terence, de Nicão, quem são esses caras de Bissoli? Rabino. Sabe? No final das contas, a maioria dos nossos jogadores são muito desconhecidos por aqui. E isso faz com que o Atlético se torne um eterno patinho feio. Sabe? Um eterno clube que vai caminhar, sim, de maneira gradativa, invadindo a história dos Doze Grandes, invadindo uma hierarquia longa que existe no futebol brasileiro. Mas mesmo assim, a galera continua nos menosprezando. A galera continua ousando em duvidar do clube. Sabe? Porque se você for parar pra pensar, bota na balança a final da Sul-Americana. Esquece camisa, esquece tradição, esquece absolutamente tudo. Bota na balança. Quem investiu mais? Bragantino. Quem conseguiu contratar jogadores mais conceituados? Bragantino. Quem tem constantemente jogadores convocados pra seleção brasileira? Bragantino. Quem tem o melhor jogador do Brasil atualmente? Pelo menos um dos melhores. Bragantino. Tudo cai pro lado do Bragantino. Isso pra galera que não acompanha o Atlético. Isso pra galera que não sabe como as coisas funcionam no CT do Caju, na Arena da Baixada. Porque agora a gente vai falar do método Atlético. Do método de guerrear do Atlético. Porque o Atlético não tem ninguém do lado dele. O Atlético sabe quem tá na trincheira com ele. E quem tá na trincheira com o Atlético? Os jogadores que optam vir pra esse projeto ousado, ambicioso. E esses jogadores, eles têm muito valor. E a gente precisa reconhecer mais o valor desses jogadores. A diretoria e os profissionais mais conceituados, como Petralha e Autori, que compraram esse barulho de um projeto diferente, no meio de uma mesmice muito contagiosa e meio tóxica no futebol brasileiro, tá ligado? E principalmente a sua torcida. É uma torcida que é curiosa, porque ela transita entre um pessimismo muito intenso do dia a dia, de ver o time do bem, mas não consegue admitir que o time tá bem. E a mesma torcida e os mesmos torcedores que sonham com o título mundial em 2024. Então é muito curioso esse cenário, sabe? Mas o Atlético é esse time que ousa quebrar favoritismo a partir de um projeto muito bem consolidado. E é o que eu falo pra vocês há bastante tempo. No futebol brasileiro, ninguém faz futebol tão bem quanto o Atlético. Porque hoje você tem uma métrica, você tem um índice muito relevante no futebol nacional e internacional. A gente não tá falando só do que acontece no Brasil, a gente tá falando do que acontece na França, na Inglaterra, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, na Itália, que é o dinheiro. O dinheiro, ele define muita coisa no jogo. Vamos pra metáfora da guerra? No dinheiro, você consegue guerreiros melhores, com dinheiro você consegue armamentos melhores, você consegue trajetos melhores, sabe? Enquanto isso, como você pode revidar numa guerra? Tendo um plano melhor. E o plano não parte de um dia pro outro. Uma estratégia não parte de um dia pro outro. Uma estratégia é montada aos poucos, com sustentação, com garantias, com métodos, com padrões. Sabe? É isso que o Atlético pode trazer. Como padronizar a busca por jogadores jovens que vão dar uma resposta e vão entrar no campo de batalha daquele dia 20 de novembro e também nos confrontos contra o Flamengo de uma maneira muito contundente. Eu não duvido do Fasson ser titular e fazer uma partida maravilhosa. Eu não duvido do Abner fazer um jogo inesquecível. Eu não duvido do Bissoli, do Zé Ivaldo, do Christian, do Eric. Sabe? Todos os jogadores criados aqui. Com essa ambição sendo passada diariamente pra eles. Nas paredes, no discurso do nosso presidente, que é um maluco, que é um louco. Mas é um louco que leva um projeto muito à frente. Sabe? Então, é muito gostoso viver o Atlético no final das contas. Porque você é meio a resistência ali do futebol brasileiro. Outro dia eu tava vendo um documentário do Manchester City. Óbvio que eu não tô comparando o Atlético com o Manchester City. Mas uma frase me chamou muito a atenção. Sabe? Que é... Orgulho de fazer diferente. Aqui nós fazemos diferente dos outros. Algo assim. Na parede ali, no banner do Manchester City. Eu fiquei pensando nessa porra. Que orgulho de ver o Atlético fazendo diferente. Que orgulho ver meus amigos falando do salário atrasado do time deles. E eu nem entender o que é isso dentro desse cenário. Por que não atrasa? Por que não desorganiza? Porque sabe que uma das bases pra se manter forte, pra se manter competitivo, é fazer o mínimo. E no futebol brasileiro não se faz o mínimo. E a partir desse cenário de desorganização em geral, o time que é menosprezado, o time que, como tá chegando aí de novo, o grande ponto de interrogação, vira um grande ponto de exclamação. Uma grande dúvida, vira uma grande certeza. Sabe? O Atlético, ele não pode fazer as coisas iguais aos outros. Sabe? Se ele fizer igual aos outros, o Thiago Heleno provavelmente continuaria sendo um zagueiro menosprezado, chamado de Brukutu. O Nicão nunca teria atingido as marcas, o nível que atingiu. O Terence continuaria lá no Penharol. Pra que ele vai vir pra esse Atlético? Esse Atlético? De Bissoli? Esse Atlético de... Abner de Eric? Quem é Eric? Sabe? No final das contas, repito, é muito fácil menosprezar o Atlético. Sabe o que é difícil? Entender o clube, acompanhar o projeto, saber detalhadamente o que faz esse clube tão forte. Porque hoje, você pode ser maluco e encher a boca e falar de doze grandes. Mas enquanto você estiver repetindo esse discurso surtado, eu vou estar disputando o final de Sul-Americano. Você pode falar que o Atlético é pequeno ou que nunca vai ser grande. Mas quando você está repetindo esse discurso de maluco, eu vou estar disputando o semifinal de Copa do Brasil. Palmeiras não está, Inter não está, Grêmio não está, Cruzeiro não está, Vasco não está, Botafogo não está. Sabe? É o Atlético que está lá. E vocês podem ter as dúvidas de vocês como a gente chegou lá, mas a gente sabe. E é muito legal saber que a gente chegou lá quebrando favoritismo, quebrando paradigmas, quebrando previsões. Sabe? Porque isso motiva. Isso é mais um combustível. Isso faz parte de uma mentalidade muito vencedora. Está sempre ali, está sempre derrubando manchetes, sempre derrubando análises. Cara, no final das contas, quem analisa de futebol não sabe nada de Atlético. Pouquíssimos sabem. E vocês sabem quem sabe. No final das contas, vocês sabem quem está do lado do clube. E quando eu falo do lado do clube, não é ser parcial, mas é entender o processo. O Atlético é um dos poucos clubes no Brasil que se bate na tecla do processo. E a gente vai enfrentar um clube que pegou o caminho mais curto. Vai ser um grande duelo esse Bragantino e Atlético, mas vai ser um duelo de um projeto que começou em 95 e de um projeto que começou há três anos atrás. De um projeto que luta e valoriza cada centavo conquistado, que trabalha para conquistar cada centavo no aporte financeiro milionário. No aporte financeiro que consegue bater na porta de um gigante como o Internacional e pagar 35 milhões no pre-shed. de um gigante como o Palmeiras que acaba se vendo na obrigação de vender o Arturo. De um gigante como o São Paulo que já conta com o dinheiro do Elinho. Todos são clubes muito grandes e todos estão se rendendo a grana que o Bragantino tem. Mas outros gigantes como o Grêmio, como o Inter, como o Flamengo, como o Penharol, como o LDU se renderam ao futebol do Atlético, ao projeto do Atlético. A maneira que a gente enxerga o jogo, a maneira que a gente enxerga a organização, a maneira que a gente enxerga o método, o processo. O processo sempre vai entrar no nosso discurso, sabe? Então, no final das contas eu estou fazendo esse vídeo com orgulho. Estou com a boca cheia de orgulho para falar aqui com vocês porque é muito bom saber que a gente está vivendo isso junto. Que bom que eu embarquei nessa com vocês. Que bom que eu entrei junto com vocês nessa, sabe? Porque como eu canso de falar, o Atlético é um privilégio. Um privilégio de ser diferente, um privilégio de ser correto. Afinal das contas a gente é do lado certo. Foi o que o Petralha falou naquela entrevista da Band. Não sou eu que estou na contramão, eu estou na mão. Quem está na contramão são os outros que fazem errado. E não sei por que motivo esses que fazem errado são exaltados. Enquanto a gente que está lutando e caminhando para fazer o certo, é muito fácil de menosprezar. Mas fiquem com o menosprezo de vocês, fiquem com a falta de conhecimento de vocês, fiquem com a soberba de vocês, fiquem com o dinheiro de vocês. O Atlético já assumiu há muito tempo que é contra tudo e contra todos. Nessa final de temporada não vai ser diferente. A expectativa do torcedor não sei qual é. Talvez seja no título porque o torcedor do Atlético se acostumou a ganhar enquanto alguns estão se acostumando a conviver num cenário de Série B, enquanto alguns estão se acostumando a viver num cenário de zona de rebaixamento. O torcedor do Atlético cada vez vê mais perto os títulos, sabe? Então, no final das contas, só queria compartilhar isso com vocês. Quebrando favoritismo, quebrando análises, quebrando paradigmas, quebrando a lógica, o Atlético chega mais uma vez. Chega muito forte. Não dá pra ganhar tudo. Mas alguma coisa a gente sempre vai estar lutando. Não dá pra exigir títulos, mas dá pra exigir competitividade. E o Atlético é competitivo demais.